E como já era de se esperar, a mensagem de Vegapunk foi interrompida antes de ser concluída Porém, a sua última mensagem, que é responsável por dar o nome ao capítulo, me intrigou bastante E me fez pensar em duas possibilidades sobre o que o Vegapunk queria dizer Bom, vamos lá! Hoje eu tô aqui pra falar sobre o capítulo 1117 de One Piece Então se você curte One Piece, já chega aí deixando seu like, se inscrevendo no canal Porque tem sempre vídeo aqui comentando os capítulos de One Piece E tem muita coisa nova por vir aí, você pode apoiar tornando-se membro aqui do canal E aí em breve você vai ter acesso antecipado aos novos conteúdos que eu pretendo trazer aqui Inclusive tem vídeo de One Piece aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar Vamos lá! Estou com o capítulo aberto aqui e vou fazer os comentários com vocês Nesse vídeo, eu tô fazendo algumas mudanças, a gente tá passando por alguns problemas A questão de direitos autorais e a caça às scans Então por esse motivo eu vou evitar colocar imagens na tela Eu gostaria muito de poder ter a liberdade de colocar as imagens aqui enquanto eu falo Então por enquanto eu vou dar uma segurada até ter certeza que tudo isso se estabilize Que essa poeira abaixe Então nos meus vídeos agora eu vou colocar algumas imagens genéricas Mas do capítulo mesmo só se for realmente necessário Bom, temos nesse primeiro momento algo que me surpreendeu Algo que eu realmente não esperava que fosse acontecer Na Ilha dos Piratas temos Don Krieg e Gin Cara, sinceramente eu não achei que o Gin fosse voltar E desse jeito que tá, o Don Krieg tá com uma pegada bem mais B10 Eu achei interessante, né? Mas ele apareceu bem de cantinho, bem suavezinho ali Então quase que eu não percebo se não fosse a galera lá No grupo dos apoiadores do canal A gente tem dois grupos, né? O grupo da galera debate e o grupo dos spoilerzinhos Então se você quer saber das coisas Vira membro aí, entra lá no WhatsApp lá Que você vai se divertir A galera é super gente boa Então se não fosse por eles eu nem teria percebido isso Porque realmente passou muito batido E aí estão discutindo sobre essa questão do tesouro One Beast estar embaixo da água Está submerso ali em 200 metros E como que eles vão fazer pra alcançar esse tesouro, né? E como que o Goldie Roger conseguiu alcançar esse tesouro submerso? Então tá todo mundo tentando entender como foi que aconteceu E é bem legal, cara, a situação do Kobe no hospital Eu tô ficando louco Tanta coisa nessa mensagem Mal dá pra acompanhar Eu sinto que o Oda colocou no Kobe A representação da fandom de One Beast Sabe? A gente tá tendo tanta coisa nessa mensagem do Vegapunk Que assim, acabou no meio Ou será que não? E aí a gente vê o pessoal falando Bom, agora é nossa hora de agir Vamos que vamos Porque senão o negócio vai ficar feio pro nosso lado Até o Smoker também voltou, né? De qualquer modo, cara Essa parte me surpreendeu Foi uma parte que eu fiquei Uau Uau Por quê? Zoro e Jinbei estão indo lá pro navio Pra eles poderem escapar Quando o Gorosei chega E ele já chega puxando aqui a espada Pra passar a lambida no navio O cara cortou a ilha como se não fosse nada Ele tem uma espada que corta qualquer coisa que ele quiser E ele foi impedido pelo Zoro E essa combinação do Zoro eu acho muito legal É uma combinação que a gente tem bastante nos games Daquele Pirate Warriors, né? Que você pega dois membros e combina E aqui foi justamente isso Jinbei lançou o Zoro com o Gyojin Karate E aí o Zoro mandou seu golpe impedindo o Gorosei Mas não só impediu o Gorosei Como se você perceber O choque entre eles foi tão grande Que o Zoro voou pra um lado E o Jinbei segurou Enquanto o cavalinho Pocotó voou pro outro lado, né? O Zoro do tipo Hoje não, Pocotó! Vai falar! Vai! Pra mim, cara, sinceramente Sendo o Gorosei Uma das pessoas mais poderosas do mundo Intocáveis e tudo mais Voar pra longe com um ataque Cara, o maluco foi humilhado O Zoro humilhou o Gorosei E aí agora eu quero todo mundo aí, ó Zoro nível Gorosei Porque nível Yonkou já ficou pra trás faz tempo já, né? Mas é interessante você ver que o Gorosei Meio que reconheceu aqui Tetsu, né? A espada que tá com o Zoro há um tempão E esse embate entre o Zoro e o Gorosei aqui, né? Da espadinha Karekovski Já tava... Eu lembro que quando apareceu a primeira vez Ele com a espada toda Fandom já ficou Ah, esse aí vai ser o cara que o Zoro vai enfrentar Bom, enfrentou E aí a gente tem os gigantes, né? Fazendo tudo pra sair Quando os vice-almirantes vão pra cima, cara Achei interessante realmente porque Tava muito fácil pros gigantes saírem Então é bom eles terem um pouco de dificuldade Mas espero que não o suficiente Espero que eles consigam ir Porque eu quero muito ver Eu bafo, né? E aí O Luffy percebe Que o Gorosei não está mais seguindo ele Quando a gente tem essa interrupção da mensagem Que o pessoal percebeu Que o Dendemoshi tá lá no robozão E vão pra destruir o robozão E aí a mensagem do Vegapunk tá aqui, ó Pra aqueles com o nome D no nome Em vocês Também E aí corta Esse Também Eu fui dar uma pesquisada Porque eu vi que é o Kanji É Kanji Mo Eu fui pesquisar porque me pareceu Que esse Kanji não estava sozinho Ele se refere a Também Que inclusive foi o que deu o título Mas Ele é utilizado pra começar algumas palavras Então parece que Se você pegar A Hau em japonês Parece que ele ia falar alguma palavra E foi cortado E aí eu fui pesquisar quais palavras Começam com esse Mo Eu achei duas aqui A primeira é Mokuteki Que significa propósito E a gente tem uma questão de propósito Herdado em One Piece Então poderia ser assim, ó Para aqueles com o D no nome Em vocês Vive o propósito do DJ Boy Seria uma possibilidade A segunda palavra Monogatari Monogatari É História Então poderia ser também Pra aqueles com o D no nome Em vocês Está o poder de mudar a história Então poderia ser essas duas possibilidades A continuidade Da mensagem de Vegapunk E aí A York cai aliviada Do tipo Finalmente parou Porém eu não acho que parou Eu acho que o Vegapunk Sabia dos riscos Ele deixou Os Dendem O Os Dendem Moshi Triangular Lá Em Punk Records Deixou A York saber Dessa informação E consequentemente Sabendo que York É um Vegapunk Ele saberia Que ela descobriria Que o Dendem Moshi Estava o robô E por isso Eu acho que ele se preparou Eu acho que ele se preparou E eu acho que existe Uma outra fonte De transmissão secundária Do tipo Uma medida de segurança Sabe Esse é o Dendem Moshi Principal Se esse aqui for destruído Esse aqui começa a transmitir Então eu sinto que a mensagem Do Vegapunk Vai continuar E eu acho que a gente vai Acabar descobrindo O que ele queria dizer Ou então Simplesmente A mensagem vai só continuar E aí Essa parte vai ficar cortada E todo mundo vai ficar Tipo O que caramba Ele quis dizer A mensagem continuou Mas cortou Aquela parte Sabe Quando você está numa ligação E aí de repente Ela falha E aí você perde Um texto da ligação E você pede Para a pessoa repetir Então Aqui imagino Que seja mais ou menos isso Ele vai só continuar A mensagem E a gente vai ficar Nessa curiosidade Mas cara Eu estou Assim Primeiro Vai ficar fácil Agora para os chapéus de palha Fugirem Já que os Gorosei Foram para cima Do robozão E Eu espero mesmo Que o Vegapunk Tenha pensado em alguma coisa Conhecendo A York Ele sabia Que tinha o traidor E ele é o Vegapunk O Wayne mais inteligente do mundo Ele não ia deixar um negócio assim Eu acho É assim Estou com grandes expectativas Que tenha algo mais Se você tiver alguma outra sugestão Possibilidade da Continuação Da mensagem do Vegapunk Fica a vontade para comentar aqui Se os comentários são muito sempre Bem Muito sempre bem vindos São muito bem vindos Sempre Fica melhor assim De vez em quando Dá umas bugadas assim Em questão de concordância Eu estou meio gripado Então Dá uma relevada aí Espero que você tenha curtido o vídeo E está aqui Um grandíssimo beijo No seu coração E Até o próximo vídeo Tchau, tchau